Está a nascer no Porto o Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota. Espaço que vai permitir acolher eventos culturais, desportivos e empresariais de grandes dimensões. Dotado das mais modernas tecnologias, tem capacidade para eventos até 8 mil pessoas. O Centro de Congressos integra um auditório em anfiteatro para 500 pessoas, uma zona de exposição e quatro salas planas, cada uma com 100 lugares. Os eventos empresariais podem ainda decorrer na Arena, aumentando a sua capacidade para 5.500 lugares sentados. O novo projeto, que respeita a identidade da arquitetura exterior, conta com novas valências como espaços lounge, sistemas de bancada telescópicas, grids fixas, climatização e Wi-Fi de alta densidade em toda a sala. O restaurante, com vista para o lago e para os jardins do Palácio de Cristal, proporcionará experiências únicas, estando ainda previsto um food court de apoio à atividade. Na renovação do Super Boca Arena Pavilhão Rosa Mota, foi necessário assegurar a acústica e o conforto do edifício, indispensável para garantir a versatilidade da sala e a sua adaptação aos vários tipos de eventos. A preocupação ambiental foi um dos muitos aspectos valorizados com a implementação de sistemas que garantem uma maior eficiência energética e uma correta utilização dos recursos. Super Boca Arena vai mexer contigo.